Oh, Kiara, muito obrigado por tudo e pra sempre. Kiara, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pelo teu amor. Oh, Kiara, muito obrigado por tudo e pra sempre, Kiara. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pelo teu amor. Oh, Kiara. Muito obrigado por tudo e pra sempre, Kiara. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pelo teu amor. Oh, Kiara. Muito obrigado por tudo e pra sempre, Kiara. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, muito obrigado. Oh, Kiara. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado pelo teu amor. Oh, Kiara. Oh, Kiara. Obrigado, muito obrigado pelo teu amor. Oh, Kiara. 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 Oh, Kiara.